E aí família, tudo bem com vocês? É o seguinte, eu tô aqui pra gravar esse videozinho rapidinho é pra falar aí sobre o assunto que eu citei no último vídeo, o Rogerinho responde aí foi um pedido de um inscrito lá, uma pergunta né, que ele perguntou quando que ia ser o encontro de inscritos e eu marquei pra sexta-feira agora, até falei da questão do meu aniversário que vai ser no domingo então, tá confirmadíssimo, se você quiser comparecer ali no posto Pelanda eu vou deixar o endereço aí na descrição do vídeo, comparecer ali pra nós comer um pastelzinho, gravar um videozinho aí até a piazada aí que grava vídeo aqui em Curitiba, os motovlogger aí, chega aí, cola junto, marca um rolê vamos fazer um encontrinho legal ali, gravar uns videozinhos, dar umas risadas, certo mano? e quem quiser comparecer ali, seja muito bem-vindo, vai ser da hora, vamos comer um pastelzão chave ali do posto Pelanda 16 eu vou deixar aí na descrição o endereço, mas só explicando pra vocês, é o último posto de gasolina à direita sentido Fazenda Rio Grande, que quando você vai pela 116 sentido Fazenda Rio Grande é o último posto que tem do lado direito, vai ter uma lanchonete ali e a gente vai estar por ali, beleza? a partir das 8h15, 8h30 mais ou menos, eu já vou estar por ali, eu vou sair do serviço e já vou direto lá aí a gente se encontra, come um pastelzinho, se diverte, joga uma ideia, troca uma ideia aí e vai ser da hora, beleza família? então é isso aí, gostou? Deixe seu like aí, assista o último Rogerinho Responde lá se você ainda não assistiu e conto com a presença de vocês aí, quem quiser chegar, cola junto, quem quiser conhecer eu pessoalmente aí, alguma galera aí, alguns inscritos do canal da Fazenda mesmo já confirmaram presença então conto com a presença de vocês, beleza? beijo no coração de todos vocês, espero vocês sexta-feira ali no posto é sexta dia 12, vai ser o dia, certo? 8h15 da noite, 8h30, eu já vou estar por ali e vamos comer um pastelzão da hora, certo? então é isso aí família, abraço pra todo mundo, fiquem todos com Deus, é nóis e até o próximo vídeo, valeu e fui!